Tudo bom? Espero que você esteja bem no curso aqui de Beats & Up com o Unreal Engine 4 e eu gostaria de enfatizar que essa aula vai ser uma aula agora que vai estar não só startando a questão da transição, que nem na verdade continuando a parte do crossover da Unreal Engine com o 3D Max ou seu software 3D, nem depende qual seja ele, porque as técnicas são universais, como também vamos estar adentrando a controle de personagem. Nós enviamos a malha na aula passada, agora vamos enviar o que? As sequências de luta, na verdade as sequências de golpes, a luta é um conjunto entre um ou mais personagens, as sequências de golpe, chute, soco, defesa, etc. E aí vamos estar fazendo, né? Mandando o que? Para cada sequência um arquivo fpx, que vai ser controlado por aquela malha, controlado por um verbo print, ou seja, via programação visual, tá ok? Para que você fique à vontade para tirar dúvida comigo, tá bom? E te desejo um bom estudo, tá bom? Até a próxima aula e vamos nos falando.